Eita rapaz, cai a internet do batom meu, tá da... É rapaz, não mexe nas minhas coisas, tu tá mexendo nas minhas coisas, tu tá me mexendo rapaz Eu já tava brincando contigo, você levou pro coração Ó rapaz, ó não me mexa não, cê não me mexa não Batomê, ó chega ano novo, batomê, dia de alegria rapaz, dia de alegria Alguns segundos depois Comemoração por mais um ano de vida Ó rapaz, não me mexa não, cê não me mexa não, eu já tô perdendo o controle aqui rapaz Cê tá me mexendo rapaz Batomê, a última chance eu te dou um panetone rapaz Um panetone, aqueles que tem chocolate derrete e chega a cair nos pés rapaz Ih batomê, ah não batomê, vai pra lá e me deixa em paz rapaz Segue seu caminho que eu sigo meu, sem dedo de prova, sem nada rapaz Ó, cê não me mexa não, ó rapaz, cê não me mexa, cê não me mexa Fude, ó rapaz, ó Fude, ó, fude, ó, fude Cê não me mexa não rapaz Cê não me mexa não rapaz, ó o tamanho do chinelo aqui ó, olha Olha, ó o tamanho do chinelo Isso aqui no pé dos ouvidos você fica um ano surto rapaz Cê não me mexa não, ó rapaz, ó, não me mexa não Ó rapaz, cê tá mexendo com abelha rapaz Aqui é o maribundo rapaz, é o maribundo rapaz Toma Eita rapaz O erro de vocês é mexer com batomê, o perigoso rapaz Corre pra cá, olha Corre pra cá rapaz, olha Olha rapaz, olha ali ó Aquilo ali é um pitbull rapaz Aquilo ali é um pitbull sem a culeira rapaz Aquilo ali é caçando a sua presa rapaz Será? Mas ele se esqueceu rapaz, que tem um leão a solta rapaz E o nome desse leão é batomêu, o perigoso Batomêu tá sem a culeira rapaz Eu tô um leão solto rapaz Sai da minha frente rapaz Que o batomêu tá solto rapaz Rapaz do céu Olha o tanto que ele mandou pra cidade dos pés juntos rapaz Olha um lá, um aqui Outro lá na frente Outro ali jogado ali rapaz Olha lá, eita rapaz, lá vem ele rapaz Cê se metade um dedo de praça muito grande rapaz Que que é o batomêu, o mais perigoso rapaz Olha rapaz, olha não me mexa Toma Eita rapaz do céu, que batomêu belão rapaz Rapaz, rapaz, a cada dia que passa Parece que o batomêu tá usando o Reginaldo rapaz Vou cagar Ó, ó, você viu? Ó rapaz, ó, não me mexa não Cê não me mexa não rapaz Que eu sou perigoso Eu sou... Eu só tava brincando contigo batomêu Eu nunca fiz mal, pai de quem É, ó, não, não, não Pode pegar essas coisinhas aí, meu amigão É, pode pegar meu amigão O batomêu tá tranquilozinho O batomêu tá na manha do gato E na esperteza do rato, rapaz Pega aqui, batomêu Presente pra você do fundo do meu coração Olha aí, ó Do gelinho, rapaz Eita Batomêu apelão, rapaz Que foi, batomêu? Que foi... Olha, rapaz Esse é o... Olha, batomêu Esse é o irmão, rapaz Esse é o irmão, batomêu Rapaz, batomêu Você tinha um irmão Olha aí, ó É do mesmo jeitinho Ó, até o jeito de deitar é igual A roupa é igual Tudo é igual, rapaz Vocês são irmãos, batomêu Batomêu, você tem um irmão, rapaz Que foi, batomêu? Que foi, rapaz Toma Eu vou cair Faleceu Esse aí já era Esse aí nunca mais conta história, rapaz É porque que ele tava... Rapaz, ele queria pegar o balão, batomêu Aí o bicho se atropessou ali Caiu, quebrou as pernas E faleceu Esse aí já era, batomêu Opa Ah, rapaz Ué, rapaz Uma mulher, batomêu Ué, batomêu Uma mulher, rapaz Ué, batomêu Oxi É o que o batomêu tá vendo Eu não tô vendo isso, não, rapaz Ué, batomêu Rapaz, do céu Tão levando um iDropet nas costas, rapaz Eles tão levando um iDropet, rapaz Pegaram o meu iDropet, rapaz Pegaram ele, batomêu Pega Uma hora depois Já escutaram, né? Opa Vem que eu perco 10 quilos, rapaz Mas eu vou pegar vocês, rapaz Cês acabaram de mexer com o pitinho Por ser a cureira, rapaz Culher é um criado de cacifeiro, rapaz Eu sou um leão, rapaz Para, meus amigos Eu peguei ele, rapaz Para, rapaz Eita Ele fugiu de novo, rapaz Rapaz, mas como é que ele foi sumir, rapaz Aquele ali não é ele, rapaz Ele sumiu, rapaz Ele sumiu, rapaz Alguns segundos depois Eu corri, 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 rapaz Até que eu consegui alcançar o iDropet, batomêu Cê tá me escutando? Até que eu consegui alcançar o iDropet Quando eu olhei pro iDropet, rapaz Quatro pessoas levando ele nas costas Cê acredita, batomêu? Eu botei eles pra correr, rapaz Eu sou um perigoso Eu botei eles pra correr E peguei tudo que tava no iDropet É